Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. O novo serviço tá prestes a fazer parte do mundo gamer e com ele novos jogos incríveis serão adicionados frequentemente pra que a gente possa ter uma experiência cada vez melhor em tudo isso. O Playstation 5 tá chegando e uma nova PSN Plus também. Então é por isso que eu decidi trazer pra vocês todos os 18 jogos da Playstation Plus Collection. O novo serviço destinado ao novo console da Sony. Então bora lá conferir essas obras de arte porque o vídeo tá apenas começando. Vamos, pula que eu pego você. Vamos! Não, não, nem pense nisso. Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso. Todos vocês... É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo. Temos que ir até o fim, Nathan. Sam, me escuta. Se fizer isso, eu não vou atrás de você. Tá me ouvindo? Pra começar, a gente vai falar da frenética jornada de Batman Arkham Knight. Concluindo a trilogia Arkham, o game é jogado em terceira pessoa e traz o confronto incessante do Batman contra o espantalho e o lado sombrio de Gotham. Esse mundo aberto incrível também oferece agora a disponibilidade do Batmóvel que também tá presente no game. Caso você ainda não jogou Arkham Knight, a PSN Plus Collection vai te dar esse vislumbre no Playstation 5. Peço que você honre o legado da família Wayne. Assuma o compromisso de melhorar Gotham City, suas instituições e seus cidadãos. Desde combates urbanos acirrados em uma cidade francesa até confrontos frenéticos nos desertos da Arábia, Battlefield 1 traz um mundo em guerra através de uma campanha cheia de aventuras. Além disso, o game também traz um modo multiplayer com batalhas insanas que contam com até 64 jogadores. Chegou o grande momento de você adaptar suas táticas à destruição e aos climas dinâmicos devastadores do jogo. Lute como infantarias, lidere cargas de cavalos ou assuma o controle de veículos cabulosos em terra, ar e mar. Além da presença do gigante Behemoth, um dos maiores veículos da história do Battlefield. Em um universo sombrio jogado em terceira pessoa, o jogador precisa buscar por resposta sobre uma antiga cidade de Yarnan, que agora está amaldiçoada por uma estranha doença endêmica que se espalha como fogo pelas ruas. Perigos, mortes e loucura espreitam cada canto de Bloodborne em uma atmosfera escura e horripilante. Apresentando a mesma mecânica da série Souls, esse jogo foi uma das maiores obras de arte que a From Software fez em parceria exclusiva com a Sony. Se você curte jogos como Dark Souls e Sekiro, Bloodborne vai saciar tranquilamente a sua sede de jogatina. Outro game que traz um mundo devastado por uma pandemia mortal é Days Gone. Aqui você controla Deacon, que é um ex-membro de uma gangue de motoqueiros que se arrisca bastante nas estradas repletas de infectados para tentar achar sua esposa ainda com vida. Days Gone é jogada em terceira pessoa e traz climas imprevisíveis e hordas enormes de infectados com a finalidade de acabar com a sua raça. No meio de tudo isso, você tem a sua moto, alguns amigos e armas que vão te ajudar nessa difícil caminhada. Days Gone é outro jogo que conta com uma narrativa fantástica e exclusiva no Playstation 4 e agora no novo serviço do Playstation 5. Rodar por postos de parada, cidades e campos de madeireiras abandonados é mais perigoso ainda. No começo, quando a epidemia começou, trens com cadáveres eram trazidos até os campos para enterros em massa. Em um futuro distante, androids começaram a ser vendidos para ajudar os humanos com as suas tarefas pessoais e profissionais. Detroit Become Human te coloca na perspectiva de um desses androids. Aliás, em três desses androids, onde você joga em terceira pessoa. Aqui a gente vai controlar Kara, Connor e Marcos. Androids que vivem em diferentes estilos de vida, mas para sobreviver, ambos precisam fazer a escolha certa. Essa narrativa ambiciosa e diversificada nos faz pensar sobre quem realmente devemos salvar, os humanos ou os androids. Essa escolha só depende de você. Dos mesmos criadores premiados de Fallout 3 e Skyrim, esse mundo aberto pós-apocalíptico ambicioso nos coloca na pele de um personagem que luta para sobreviver em um mundo tomado pela radiação. Como o único sobrevivente da Vault 111, cada segundo é uma luta pela sobrevivência, onde cada escolha sua pode definir o futuro da sua vida. Fallout 4 traz um mundo imersivo, repleto de itens, trajes, armas e habilidades, onde você também pode construir sua base e recrutar pessoas para te ajudar no crescimento dela. Para mim, Fallout 4 ainda continua sendo uma obra fantástica que vale muito a pena jogar. Se passando em um mundo fascinante onde a fantasia se encontra com a realidade, Final Fantasy XV nos coloca em uma jornada como nenhuma outra. Chegou a hora da gente se juntar ao Príncipe Noctis em uma jornada incrível sobre fraternidade, amor e desespero. Jogando em terceira pessoa, o game também traz combates acelerados em tempo real e gráficos impressionantes que fortalecem ainda mais o universo de Final Fantasy. Jogando em gráficos impressionantes, a jornada lendária de Kratos não poderia ficar de fora de serviço, né galera? God of War traz um Kratos mais tranquilo, porém com mais responsabilidades. Se aventurando com seu filho Atreus em terras nórdicas obscuras, você precisa ensiná-lo sobre o básico da sobrevivência, mas também fatores avançados como derrubar um deus ou enfrentar gigantes. God of War é o jogo mais premiado da Sony, e se você ainda não jogou, a PSN Plus Collection vai te dar essa honra. Pode matar uma coisa grande assim? Inicialmente lançado junto com a PlayStation 4, Infamous Second Son apresenta um novo cenário, um novo protagonista, um governo totalitário controlado pela propaganda e um novo antagonista conhecido como Departamento de Proteção Unificado. Jogando em terceira pessoa, o game se passa sete anos depois que Colin McGrath ativou o inibidor de raio para destruir um conduíte e se transformar em um meta humano. Infamous Second Son traz um mundo semi-aberto muito bem explorável até, mas também conta com gráficos muito bonitos. Uma das narrativas mais brilhantes do PlayStation 4 está no The Last Guardian. Essa história incrível sobre uma amizade inquebrável traz uma aventura extraordinária quando o menino encontra uma criatura misteriosa e colossal chamada Trico. Essa dupla forma um vínculo profundo e emocionante, onde ambos precisam se ajudar para sobreviver entre as ruínas e os perigos que o cercam. E como os dois estão sempre juntos em muitos momentos, você precisa se comunicar com ele para superar obstáculos e avançar na história. Se você curte narrativas emocionantes e comoventes, The Last Guardian é fantástico. Mais um entre os peixes grandes da Sony que também não poderia ficar de fora dessa lista, né pessoal? The Last of Us Remastered traz a história intrigante de Joel e Ellie na busca implacável da sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico repleto de infectados. The Last of Us está entre os jogos mais brilhantes feitos pela Sony, que seria uma grande falha se ficasse de fora desse serviço. A Netherrealm tem feito títulos lendários já faz um bom tempo, né galera? E Mortal Kombat X é um deles. Essa franquia de jogos de luta aclamada pela crítica traz confrontos insanos e muito, muito sangue. O jogo combina a apresentação cinematográfica com toda a jogabilidade e experiência de Mortal Kombat, sendo um dos mais brutais de todos os tempos. Além do mais, Mortal Kombat X oferece uma experiência online bem dinâmica e diversas variações de cada personagem, impactando tanto a estratégia quanto o estilo de luta de cada um. Apresentando um ecossistema vivo e pulsante no qual os jogadores assumem o papel de um caçador que busca e mata feras selvagens em batalhas de tirar o fôlego que se desenrolam em um vasto mundo aberto em constantes mudanças climáticas. Monster Hunter World traz um jogo single player ou com até três amigos de forma cooperativa. E ele oferece também uma experiência de jogo quase perfeita, permitindo que você se mova livremente pelas áreas do mapa. Jogado em terceira pessoa, esse RPG fantástico é mais um que vai fortalecer o acesso a jogos iniciais da PlayStation Plus Collection no PlayStation 5. Seguindo a história de um grupo de alunos problemáticos do ensino médio, você é um aluno transferido para esse colégio. No início, você tem um pouco ou nenhum poder de influência no mundo do jogo, e então é restringido pelas regras do sistema em que você nasceu. Para os seus companheiros de equipe, seu codinome é Joker, e para os conhecidos da sala de aula, você é um malandro. Sendo o líder dos ladrões de corações, você visa mudar a sociedade tocando o coração das pessoas e realizando assaltos ilegais. Persona 5 é jogado em terceira pessoa e é um dos grandes jogos do PS4 também. Sendo um jogo totalmente novo, baseado nos elementos do game original, Ratchet Clank reinventa as histórias de origem dos personagens e moderniza a jogabilidade original. Apresentando lutas com chefes totalmente novos, vários novos planetas e novas sequências de voos com visuais completamente novos, construídos para tirar proveito do poder do PS4. No PlayStation 5 também vai ter Ratchet Clank Rift Apart, mas se você quiser conhecer um pouco sobre a originalidade do game, esse aqui vale muito a pena conferir no serviço também. O ano é 2017, e você controla o personagem Ethan Winters, um marido amoroso que infelizmente teve sua esposa Mia desaparecida há longos três anos atrás. Portanto, em um momento inesperado, Mia lhe envia um vídeo e diz pra ele que ela deveria ter contado a verdade e que muitas coisas precisam ser reveladas. É aí que você entra em um mundo totalmente perturbador de uma família macabra que tem como objetivo acabar com todos que decidir visitar o seu vilarejo. Resident Evil 7 Biohazard, mesmo mudando sua câmera pra primeira pessoa, foi um sucesso estrondoso pelo que a Capcom disse. E pra você jogar o oitavo título, é bom que você jogue esse primeiro, até porque o protagonista vai fazer parte dos dois. Se passando três anos depois de Uncharted 3, Nate Drake provavelmente deixou o mundo de Caçador de Tesouros pra trás. No entanto, não demorou muito tempo pra ele receber uma notícia de que o seu irmão Sam reaparece buscando sua ajuda pra salvar sua própria vida. O problema é que pra tudo isso acontecer, novos mistérios, novos tesouros e novos lugares incríveis precisam ser explorados. E é lógico, né galera? Nessas questões, Nate Drake não resiste e logo vai atrás de salvar a vida do seu irmão. Uncharted 4, a Thief's End é uma das obras mais impressionantes que foi lançada no Playstation 4 e certamente não deixaria de fazer parte do Playstation 5. Pra finalizar, temos um dos jogos de terror mais da hora já lançados há um bom tempo, hein galera? Until Dawn traz a história de oito amigos que decidem tirar uns dias de descanso em um chalé afastado da cidade. A intenção dessa viagem é que fiquem tranquilos, bebam e se divertem entre si. Porém, as coisas rapidamente começam a ficar sinistras quando eles começam a suspeitar que não estão sozinhos. Dominados pelo medo e com tensões aumentando cada vez mais no grupo, você vai controlar todos os oito jovens e vai ter que tomar decisões precipitadas que podem salvar ou matar todos os envolvidos. Esse elenco de Hollywood traz momentos assustadores e cenas horripilantes sobre uma férias que deveria ter sido diferente. Pois é galera, pra quem tá achando que não vai ter jogo pra dar uma divertida no lançamento do Playstation 5, tá muito enganado, hein? Eu mesmo já joguei bastante jogos aqui, mas tem alguns da lista que eu ainda não conferi. E eu quero muito jogar nesse serviço. Lembrando que esse serviço você não paga nada a mais por ele, tá pessoal? É lógico, você vai pagar só a PSN Plus no Playstation 5 e pronto. Aí você vai ter acesso já a esses jogos aqui. E a Sony diz que muitos jogos ainda serão anunciados futuramente, tá? Então eu fiquei bastante animado em saber disso. Mas e aí, vocês estão ansiosos pro Playstation 5 chegar logo? Já deixei aí nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. E não deixa de se inscrever ativando o sininho em seguida. Assim você vai ser sempre lembrado pelo YouTube. Quando eu trouxer vídeos novos, eu acho, né? Que o YouTube com notificação tá cada vez mais difícil. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto